Bom, o que acontece quando um fanho vai jogar CSGO? Bom, é isso que a gente vai descobrir hoje, hein? E vamos ver aí o que vai sair as pérolas aí, né? Só bora aí, só bora já tá começando, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Oi, oi. Eu, oi, 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 aah. Eu vou cá, eu vou, aah. É, 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 é. Ai, travou. Ai! Vai dar a puta. O cara do meu time não vai conversar não, vou ter que, terminar isso aqui pra outro, que os caras não conversam. É, 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 é. É, 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 é. Tá bom? Tá bom? O, 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 o... Eu vou aí no... Um arro ali, ó. Esperto aí. Tá bom? Não quero perder essa porra não. Morri, morri. Olha que cara burro. Colocou o nome do churastei ali, ó. E colocou errado aí ali, ó. Olha que imbecil. Parou! Parou! Passou! Ai! Morreu onde? Morreu onde? Olha o meu... Ah! Menos um... Menos um... É enorme. É enorme. Tá falando pro fundo? É! Ah, pessoal. Esses bosta aqui, pelo amor de Deus. O cara não conversa. Não tem reação nenhuma. Vou... Próxima partida eu volto. Calma aí. Tamo aqui de volta. Tamo aqui de volta. Tamo aqui de volta. Bora, bora. É... É melhor não. Tem um arro. 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 Toma. 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 Quer outra? Ó. Tem uma varanda aqui costa, aqui, ó. É outra. É outra. Quer outra? Vou dar outra. Toma. Toma. Quer outra? Ai, minha nossa senhora Toma Ah, porra Ah, porra Ah Que de uma rapariga Velha Pelo amor de Deus, isso é mora Vai que funeira Tomar no cun Porra Tá ansioso, meu É porque pelo amor de Deus, né É a porra de Deus, né Eu tô aqui pra eu, essa porra E corta as palavras É o que? Tomar no cun Tira a rola da boca Vai tomar no cun vai Vai tomar teu cun É um, é, é, é É, é eu aí, é eu aí, ó É a porra de aqui, ó É a porra de aqui, ó Aí, ó Essa porra aí, ó Não faz nada, né? Não faz nada, né? Não sai essa porra nenhuma, né? Aí, ó Toma Filho de uma aéreo, ó É mais um É mais um É mais um Toma Tchau E no aéreo, ó